Bom, boa tarde, pessoal. Como eu falei com vocês, eu ia iniciar essa aula de hoje com um exemplo, né, de implementação do teste unitário e dos testes do teste unitário usando análise de mutantes. Então, a gente tem aqui o programa da pesquisa binária, basicamente ele é uma classe simples chamada serviço pesquisa, que tem aqui um método que faz a pesquisa binária de uma chave em um vetor. Ela está implementada, como vocês viram em outras disciplinas de programação, né, e algoritmos, basicamente uma busca em que você vai dividindo o vetor ao meio, perguntando se o elemento que você está buscando é igual ao elemento do meio, se é menor ou se é maior, né, e dependendo disso, se for igual, você diz que encontrou o elemento, retorna o índice que encontrou, se a chave for menor, o superior do vetor passa a ser o meio, menos um, né, se a chave for maior, o inferior passa a ser o meio, mais um, você trabalha com o vetor menor, né, vai subdividindo o vetor até que enquanto o índice for menor ou igual ao sup, né, se está uma implementação um pouquinho diferente, tem algo que está em Java, como falei com vocês, e em Java você tem essas propriedades Lens, por exemplo, de um array de primitivos, não, o array de primitivos é tratado em Java como objeto que tem a propriedade Lens, então não precisa passar o tamanho como parâmetro, então ficou um pouquinho diferente aqui o código do que a implementação em C, que a gente tinha visto em aula. Mas é uma implementação de pesquisa binária, ela funciona, tá, e a gente criou uma classe de teste, em que a gente simplesmente, isso aqui é mais para uma convenção, né, a gente chamou essa classe de uma extensão teste aqui no nome, tá, e anotou ela com essas anotações que indicam que isso aqui são testes a serem executados, quando você chamar o JUnit para executar os testes, ele vai rodar os testes, todos os métodos marcados com arroba teste, né, tá, e antes de executar esses métodos, ele roda esse before all, antes de executar esses testes aqui, esse código aqui, para depois executar os testes. O que eu estou fazendo no before all? Eu estou só instanciando a classe serviço pesquisa para poder depois chamar o método que eu estou querendo testar. Guardo essa variável serviço aqui numa variável privada, tá, e aqui no meu caso de teste, eu estou chamando o método, por exemplo, mandando buscar o elemento 5 no vetor nulo, mandando buscar o elemento 5 no vetor vazio, tá, verificando se ele é retornado, retorna menos 1 como resposta, quer dizer, não encontrou, que é o esperado, tá, mandando buscar a chave 3 no vetor que tem os elementos 1, 3 e 5, verificando se ele retorna a posição 1, que é a posição em que se encontra a chave 3, tá, mandando buscar a chave 4 no vetor que tem esses elementos e verificando se retorna a posição 2, que é onde encontra a chave 4, tá, e aqui eu mando buscar no vetor a chave 3 para ver se ele não encontra, né, e retorna menos 1, tá. Para você identificar quais casos o teste vai incluir aqui, né, é bom você aplicar o critério de caminhos básicos, por exemplo, construir o gráfico do programa para esse método, né, e pensar naqueles caminhos, né, que estão sendo cobertos e tudo mais. A gente consegue testar a cobertura disso, né, se a gente for aqui, coverage as the unit test, né, a gente consegue verificar a cobertura, né, que esses casos o teste fornece para esse método, né, tá, do, aqui de serviço pesquisa, né, e a gente consegue ver que a cobertura dele é 100%, né, tá, desse caso o teste cobre todas as, todas as linhas de código, né, e inclusive as condições, porque ele alerta, né, quando as condições não estão cobertas, não afeta esse percentual de cobertura, que é de linhas de código mesmo, mas afeta que o verdinho poderia ser amarelo. Só para exemplificar isso, se eu pegar aqui o serviço pesquisa teste e comentar algum desse caso teste, por exemplo, esse último aqui em que eu faço um teste em que ele não encontra a chave, né, ele sai do while porque não encontra, se eu não tivesse caso de teste e mandar testar de novo a cobertura, o que que vai acontecer? Ele vai alertar naquela condição lá do while, né, se eu for olhar aqui na cobertura e vai alertar que esse while não foi devidamente, as diferentes decisões desse while não foram testadas, eu só tenho casos de teste que entram no while, mas eles saem porque encontram, saem nesse return. Eu não tenho nenhum que bate nesse while e diz, inf não é mais menor ou igual a sup, eu tenho que ir para o return, inclusive essa linha return menos um não foi coberta, por isso que o meu percentual de cobertura de linhas de código também ficou abaixo de 100%, tá? Então esse ferramental, isso aqui foi um plugin que eu instalei em algum momento aqui para ver a cobertura, tá? Esse coverage as, é bem útil, inclusive ele te dá a cobertura de código, né, de linhas de código e também das decisões, né, que indica em amarelo que essa decisão não está corretamente com o BA. Assim que eu corrijo o meu conjunto de casos e testes para cobrir direito as condições, né, e mando executar de novo o coverage, né, ele já corrige essa situação, volta para 100% aqui, né, assim que executar voltou para 100% e se eu for olhar a cobertura do meu código em si, agora está 100% coberto. Ainda assim eu poderia querer testar meus testes, né, para ver se eles são adequados. Cobre o código, sim, cobre as decisões, sim, mas será que passam pela análise mutante? Será que se eu gerar programas mutantes desse meu programa de pesquisa binário, os meus testes revelam os problemas desses mutantes? Então eu venho aqui, instalei o plugin do pitch, né, para isso você vem aqui no help, aí você pode ir no Eclipse Marketplace, né, e você bota lá o pitch, ou pitch clips, né, que é o plugin para teste mutante no Eclipse, tá? Esse pitch é o principal framework que está sendo mais usado para Java, para teste mutante, tá? Ele tem um plugin para o Eclipse e aí você consegue, no run S aqui, aparece uma opção que é pitch mutation test. O que ele vai fazer? Ele vai gerar as mutações do seu programa, tá, com diferentes operadores de mutação, você pode olhar a documentação online, quais são exatamente os operadores de mutação que ele aplica, tá? E vai testar se os testes detectam os mutantes. Aí ele diz que o mutante foi morto. Se os seus testes não detectam mutante, o mutante não foi morto, tá? Então, vamos fazer isso, tá? Vou rodar aqui o meu teste, testar os meus testes com análise mutante, né, para ver se os meus casos testes pegariam os problemas de programas mutantes, né? Lembrando que o programa mutante é que ele faz uma pequena mutação, né, pequena alteração, executa um operador de mutação que é uma pequena alteração sintática que acaba afetando também o resultado semântico, né, o resultado calculado. Então, aqui a gente executou os testes mutantes, ele gerou aqui um relatório com estatísticas, tá? Diz que levou 12 segundos para rodar isso, que ele gerou 14 mutantes para esse programa, tá? Com alguns operadores de mutação específicos, e que os testes nossos mataram 13 mutantes, tá? Mataram 93% dos mutantes. Além disso, ele gera aqui um relatório um pouco mais detalhado, um sumário aqui, em que eu posso ver que eu cobri todas as linhas de código, isso tudo bem, né? Mas dos mutantes de 14 eu cobri 13, tá? Então, claro, a gente vai querer ver quais mutantes a gente matou e quais não. Bom, e esse é o conceito da análise de mutantes, para poder ver se a gente precisa melhorar os casos de teste. Então, a gente vem aqui no relatório do Pitch Mutations, né, tá? E analisa aqui, a gente consegue ver, deixa eu só suprimir aqui o menu para a gente poder ver, a gente consegue ver que um mutante sobreviveu, né, 11 foram corretamente detectados, a gente já diz que matou os mutantes, a gente usa esse termo mesmo em inglês, killed, né, tá? Matou 11 mutantes, tá? E dois deram um timeout. Provavelmente o timeout é uma situação em que ele gera um laço infinito, né, e em função disso o teu programa não termina, então corretamente ele dá timeout, não é nenhum problema, tá? Quando ele gera uma situação dessa, dá timeout, não dá nenhum problema, mas também não vai executar, né, o seu programa. Então, eventualmente não teve como testar. Então, o único problema real são os mutantes que sobreviveram aqui, né? Então, vamos analisar tanto o mutante que sobreviveu quanto alguns que ele matou, para a gente entender isso um pouco melhor, tá, na prática. Então, aqui a gente tem, dentro do serviço pesquisa, da classe serviço pesquisa, né, ele diz que ele trocou uma condicional, tá, um conditional boundary, um limite condicional, tá? O que ele fez aqui? Esse trocar limite condicional, se você for olhar na documentação do PID, o que ele faz, que é um operador clássico até de mutação, ele troca o menor, quando ele encontra o menor, ele troca por um menor é igual, tá? Então, o que ele fez aqui? Ele trocou isso por um menor é igual e o teu programa não detectou essa diferença. Por que ele não detectou essa diferença? Alguém consegue me ajudar aí? Alguém percebe? Por que ele não consegue detectar a situação que aqui eu coloco um menor é igual? O que vocês acham, galera? Pode escrever no chat aí. Exatamente. O que o Guilherme colocou aí, né? Se for igual, ele vai entrar no return, né? Se for igual, ele vai dizer, encontrei, ele sai do ar, ele nunca vai executar isso aqui, então não tem como testar o igual, tá? Então, após essa análise, eu concluo o seguinte, meus casos testes estão bons, porque essa situação que ele está pedindo para eu testar, como tem um return antes, não um laço simples, ele tem uma saída do laço no meio, né? Um return, tá? Essa situação não é a... não é a... não dá para revelar essa situação, né? O igual levaria ele a entrar no return, né? Tá? Então, tudo bem, eu convivo bem, após analisar o mutante que não foi morto, eu convivo bem com ele, né? Eu digo, não, legal, nessa situação ele encontra, eu vou dar o return na posição correta, então não tem nenhum problema. Vamos ver os outros mutantes que ele matou. Não precisamos analisar eles, porque eles não dão insumos para melhorar os casos testes. Na verdade, eles estão me dizendo o seguinte, por que meus casos testes são bons, né? Então, vamos ver os mutantes que ele matou, tá? Então, o que foi feito aqui? Por exemplo, ele foi na linha 8 e negou a condicional, né? Ele botou simplesmente um notch aqui nessa condição toda, tá? E ele conseguiu detectar. Quando eu boto um notch aqui, ele detecta e gera uma falha, né? Detecta o mutante, tá? Depois, ele nega outra condição. A gente negou a primeira condição, depois a segunda, né? Tá? Depois, trocou o return menos 1 por um return 0. Detectou também, porque ele testa essa condição para ver se dá menos 1, né? Vendo os casos testes. Então, se você trocar por um 0, ele vai gritar, né? Tá? Depois, trocou o limite aqui. O inf menor igual por um menor. Matou esse mutante também, tá? Depois, condição negada. Botou um se não for menor. Também conseguiu pegar, tá? Então, ele conseguiu pegar todos esses mutantes. Aqui, ele trocou a adição por uma subtração. Ele fez inc menos sub sobre 2. Vai gerar uma falha. Meus testes vão pegar isso, tá? Aqui, ele trocou a divisão por uma multiplicação. Ele trocou essa barra por um vezes. Também pegou o mutante. Matou, tá? Então, isso aqui foi tudo que ele foi gerando. Os programas mutantes que ele foi gerando. E se os seus casos testes conseguiram pegar essas situações. Se ele não pegasse, ele ia entrar aqui no Survived. E você ia ter que analisar o que aconteceu. Pra ver se tinha alguma situação a mais pra você incluir nos seus casos testes. Pra também revelar aquele mutante. Tá? Então, é isso. Basicamente, ele te dá isso tudo de graça, né? A custo de um clique. De você poder... Eu quero testar meus testes. Vai com o botão lá direito. Pit test. Roda, tá? Se você não tiver os probleminhas de configuração que eu tive na última aula. Depois de descobrir como corrigir. Ele precisa encontrar onde estão os seus testes unitários. Esse pode ser um problema. Você dá uma olhada como eu fiz. Vai no Google. Dá uma olhada nas configurações. Os detalhes que podem estar acontecendo. Na verdade, quando eu estruturei as classes e as classes de teste. Na mesma localização que ficariam tradicionalmente no JUnit. Ele passou a encontrar tudo e não deu nenhum problema. Acho que você pode informar isso no ClassPass também. Onde ficam as suas classes de teste. Colocar uma propriedade lá. Até alterar isso. Mas eu acabei colocando padrão e funcionou. Então, é... De novo, a aula não é uma aula de configuração de ferramentas. Não vou nem entrar no detalhe disso. Problema de configuração a gente vai no Google Resolve. A gente precisa aprender a fazer. Aplicar as técnicas. Entender os conceitos. O que é uma análise mutante. O que é isso. Se alguém quer testar uns testes. Será que esses testes são bons? Você vai lá na sua empresa. Instala o plugin. Botão direito. Roda o teste mutante. 60% dos mutantes sobreviveu. Então, esses testes são meio caídos. Então, com dois cliques, você consegue responder uma pergunta básica sobre os testes da sua empresa. Você olha para a cobertura aqui no relatório. Cobertura de linhas. Cobertura de mutação. E vê a qualidade. Minimamente alguma ideia da qualidade do seu programa. Então, essa aqui é a ideia. Aqui ele tem um relatório também quando você roda a cobertura. Que ele te dá. Que eu até já mostrei também. Esse aqui dava 100% de cobertura. Mas a ideia. A análise de mutantes faz sentido se você tem automação. Se você está usando um plugin desse. O pitch você não precisa rodar como plugin do Eclipse. Senão, você pode rodar ele como parte de uma configuração do Maven, do Ent. Como parte da configuração do seu projeto. Colocar para executar. Para testar os seus testes. Então, tem diferentes configurações. Você pode rodar ele a partir de linha de comando. Mas você tem que decorar lá uns parâmetros de linha de comando. Então, existem diferentes formas de você rodar ela. A ferramenta que você escolher para rodar seu teste de mutação. É bom você dar uma olhada em quais são os operadores de mutação que ela realiza. Como aqui, por exemplo, vários. Acho que o pitch cobre bem legal a parte lógica do programa. Trocando condicionais. Ele troca... Por exemplo, essa aqui que deu time out. Aproveitando. Estou me alongando um pouquinho aqui no exemplo. Mas acho que acaba despertando mais interesse. Quando a gente vai um pouquinho mais na parte prática. Aqui, por exemplo, o time out. Ele trocou a subtração por uma adição. Então, fez meio mais um. Aí, provavelmente, como ele está fazendo meio mais um, o meio não diminui. O meio não chega ao fim. Ele não chega na situação em que o inf é menor ou igual ao sup. Então, por isso, ele fica em laço infinito aqui. E no outro aqui, a mesma coisa. Quando eu troco aqui o inf, ao invés do inf se aproximar do superior e ficar com um atrás, ele nunca chega, nunca passa o sup. Então, por isso, ele não sai do laço. Fica no laço infinito. E aí, o programa não termina de executar. E dá time out nesses dois mutantes. Ou seja, os mutantes não conseguiriam executar de qualquer forma. Não passariam com erros despercebidos. É isso, galera. Então, dessa parte prática, é isso. Eu vou até fazer o seguinte. Eu vou interromper aqui a gravação. E depois a gente começa uma outra gravação sobre tópicos de teste de integração. Que eu posso fazer umas perguntas para vocês. Se vocês estão confortáveis com isso que a gente viu até aqui. Aplausos 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 Aplausos